Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror Galera, hoje estamos aqui pra mais investigação sobrenatural E hoje eu estou muito animado pelo seguinte Hoje é Lenda Nova E aí pessoal, tá animados? Opa, bora lá, bora lá Galera, pra investigação de hoje está eu, o Henrique e o Hélio Estamos indo numa Lenda Nova Vocês não tem nem noção, né, Itaí? Não faço ideia Você já foi, né? É, você nem conhece Mas o Hélio, é o seguinte, estamos indo hoje, pessoal, estamos indo na casa da aberração Você é louco? Caraca, eu não acredito Não é coisa boa não Não é coisa boa não E se liga, a história dessa casa, galera A história é muito bizarra, muito macabra Nós estamos aqui parando numa estrada porque a gente já vai chegar gravando Porque eu não sei como que é de noite ser perigoso Mas a história de lá, morava um casal Só que esse casal, eles eram irmãos Eles eram irmãos O homem e a mulher, eles eram irmãos De sangue E eles acabaram tendo relação sexuais e virou um casal E nisso eles tiveram um filho Só que esse filho deles nasceu com problemas mentais Nasceu com deficiência Nasceu, sabe, deformado E esse filho deles era muito agressivo E eles prendiam ele por corrente Deixavam ele preso Até que um certo dia Esse garoto conseguiu escapar dessa corrente E matou os pais E ninguém sabe o certo que aconteceu com ele Se ele se matou Ou se ele fugiu O que acontece Mas há muitos relatos que quem passa na estrada na frente da casa Viu um homem com corrente A maioria fala que é o espírito desse garoto Que ele se matou lá no local Depois de ter feito isso com os pais Alguns falam que é pessoas querendo roubar Quem passa por ali Mas hoje Tiago Furacão e a sua equipe Vai lá pra poder fazer essa investigação Estão preparados? Bora, bora Estou preparado Galera, quando é lenda nova Eu fico animado Só que eu fico também Meio que com aquela agonia Porque a gente não sabe O que a gente vai enfrentar Né? A gente fica meio apreensivo, né, velho? Galera Nós temos muita sorte De sempre estar seguindo lendas novas Muitas pessoas passam pra gente As lendas novas As localizações E a gente vai lá pra fazer a investigação É sorte, não é? É sorte, né? E agora partiu Pra casa da aberração Bora lá, pessoal? Bora Bora Tiago, é no meio dessa mata aqui, né? É no meio aí, cara Dessa mata aí Aqui, ó Aqui, ó Acho que a entrada é aqui Mano, olha esses cactos aqui, mano Que esquisito, velho Estão tudo tortos, ó Estranho, né, cara? Cuidado, hein? Perdeu o dedo Olha aqui Esses cactos aqui, cara Então Parece que não era tão fechado assim, cara Tá conseguindo ver daí, Tiago? A casa? Não Mas eu acho que ainda vai ter que passar por aqui Cuidado dos cactos, hein? É aqui, ó É que o mato cresceu Cara do céu A casa aqui, ó Fechou? Mano do céu Caraca, velho Sinistro, né? Demais, velho De dia já é sinistro Agora a noite, velho E a entrada pra chegar nela É por aqui, ó É por aqui, ó Acho que antigamente entrava por lá, ó Ali, ó Tem um buraco, velho Nem lembrava disso aí, cara Cara do céu Tem duas hipóteses, né, Welito? Que a gente acha que ele podia Que os pais podiam tirar ele amarrado Ou era dentro daquele quarto Que tem uma cama Ou por aqui, né, cara? Porque aqui tem tipo uma construção, ó Podia ser um cômodo separado da casa, né? É, então, ó Tá vendo? Ou era uma varanda Alguma coisa do tipo Poderia ser uma garagem Mas parece que tinha construção ali, né, ó Esquisito, né, Henrique? Demais, velho Não era tão grande Pela quantidade de madeira, hein? Então E ele ficava amarrado na corrente, né, velho? Fui passado pra gente Ficava acorrentado, né? Ó, escuta Não parece que tá fazendo barulho aí? Acho que é os pássaros Será? Acho que tem passarinho dormindo ali, ó Estranho, velho Então, ó Aqui, Henrique, ó Tinha uma outra construção Eu e o Thiago achavam Acha que poderia ser uma garagem Alguma coisa Ó, tá vendo? Sobrou só o concreto, ó Barulheira, cara Só a base Só a base Madeira tudo caída Bora, pessoal Ô, cuidado Que parece que tá cheio de abelha, cara Eita porra Epa Vocês viram aquilo? Vi Você viu o que lá? Aham Olha lá Que porra é essa, Thiago? Cara do céu O que foi isso, velho? Você viu, Henrique? Que aquilo Parece que alguma coisa Saiu da de dentro, cara Cara, vocês viram esse bagulho abrindo? Vi O que é esses negócios em cima aí, Thiago? Então É ninho, cara Mas não sei se não dá pra ver se tem um Será que foi algum passarinho que você voando aqui de dentro? Alguma coisa assim? Cara, eu não vi Eu não vi Eu só vi esse negócio abrindo Só vi abrindo também, velho Mas se fosse passarinho, não saia, não? Parece que tem pressão, né? Que estranho, velho Ó Não é uma questão fácil de abrir, não, velho Passarinho aí não abre isso, não Escuta Licença Cara do céu Meu Deus, velho Cadê em tu e aí, não? O casal que morava aqui nessa casa Está aqui? O filho do casal está nessa casa? Ó Foi isso Sextou? Aham Foi algum de vocês? Não, não Foi algum de vocês? Não Eu não Fiquei aqui no cantinho aqui, nem fui pra ir O menino que vivia nas correntes É você? Você ouviu? Ouvi Ó Ó É barulho de corrente, velho É Parece que ele está te respondendo, velho Tá vindo aí, não dá Ó É você que está fazendo esses barulhos de corrente? Ó Meu Deus Meu Deus, velho Ele está dentro do quarto ali? Cara do céu Olha a porta aqui, velho Alguma coisa? Nada Então Olha aqui, cara Essa cama aqui Você está aqui nesse quarto? Tem um negócio no chão esquisito Uma olhada Nossa Parece que tem um Nossa, um lixo morto aqui, velho Tem um pássaro, não é? Ó Tá fazendo barulho mais forte Tá fazendo barulho, tá? Tem um negócio que parece sangue, velho Caralho, ele gostou, velho Cara do céu Ué, eu tenho que ir aqui Ó, cuidado, mano Escutou? Escutei Tá aqui, ó Tá do lado de fora de casa Então Tá pro lado de fora, tchau Cara, eu vi um negócio Que cheiro de podre é esse? Nossa, também estou sentindo É carne podre Sai daí, ué Pedra, abrindo a janela Sai Sai Ai, velho Tá vindo aí Sai de dentro da casa, ó Não tô conseguindo respirar Tá doendo a cabeça Tá doendo a cabeça Vou sair da casa Ah, que doce, velho Nossa, que fedor de podre Sai, velho Ah, eu vou vomitar Nossa Ah, vai pro carro Aí, ó Entra aqui Nossa, que cheiro de podre Aqui não Calma, pelo menos o cheiro tá melhor Cara, que fedor de podre aquele, cara Mano, onde a gente tá indo? Cara, que carnice Nossa, eu achei que eu ia vomitar Mano, veio do nada aquele cheiro, cara Nossa, velho Cheiro de caralho podre Nossa, velho Chegou doi minha cabeça, cara Vocês não pisaram em nada, não? Tinha um pássaro lá, velho Não podia Não tava fedendo? O pássaro já tava seco Começou do nada o cheiro Rapaz Entrou de goela lá dentro O negócio não Cara, que fedor, velho Olha a minha bateria, cara Cara Que carnice foi essa? Do nada, velho O cheiro Ah Não tchau Não tchau Legenda Adriana Zanotto